Recentemente eu descobri que não é uma coisa não comum com... Eu juro que eu... Eu não consigo falar português, velho Quando eu era pequeno, minha mãe me inventava um monte de mentira Pra tentar me convencer a não fazer coisas que ela não gostava Eu pensava que isso era só comigo E eu descobri que isso é muito mais comum do que eu imaginava Então, nesse vídeo eu vou dar um expose na tua mãe Olha o seu pai Que nem tem coisas pra você e você pensa que não Então agradece com like Tinha duas coisas que eu e meus amigos a gente fazia quando era pequeno Isso vai ser meio difícil de explicar mais O meu amigo, ele tinha a mania de puxar a pálpebra dele Apertar com a parte de cima do dedo E meio que virar a pálpebra pelo avesso Era uma coisa muito esquisita Mas era uma coisa muito maneira que a gente fazia Tá lindo o futuro aqui, não façam isso em casa Sério mesmo, isso pode fazer você ficar cego Pegar infecções, sério Não faz essa p*** não, velho O problema é que eu sempre fui muito covarde Eu não conseguia nem abrir o olho embaixo da água Ainda não consigo Então, ao invés de fazer isso, eu só ficava vesgo Yay, parabéns Mas minha mãe vendo isso A primeira regra foi feita E depois desse dia Eu nunca mais fiquei vesgo Tipo, eu entendo pra que não fazia coisa da pálpebra Mas por que vesguice? O que ela tinha de mal, velho? Ó mãe, por que você inventou a regra da vesguice, velho? E aí? Sem falar que eu fiquei muito confuso Tipo, galinhas tem poderes mágicos Porque quando ela canta eu fico pra sempre do jeito que eu tô Outra coisa que ela falava que envolvia olhos Mano, ela tinha muito fissuro pro olho, velho É uma piada muito óbvia Mas ela era um pug Calma, suas beterradas, crianças Então, isso me deu uma leve traumatizada Porque, mano, ela tinha me falado Que caso eu não comecei a janta Os meus olhos iam esbugalhar tanto Que eles iam pular pra fora da cabeça E isso não ajudava que minha família tinha um amigo Que botava os olhos pra fora Aí, já que eu não queria aparecer um pug Eu fui me ver no espelho Notícia de última hora Agora saberemos o que aconteceu É com você, etapado Eu não tenho muita certeza do que aconteceu Quando eu fui no meu espelho Eu realmente me vi com olhos extremamente esbugalhados Tava escuro só com a luz do corredor iluminando o banheiro Eu acho que isso pode ter alguma relação com o que aconteceu Pobre criança Se você tiver uma ideia do que aconteceu aquela noite Por favor, ligue 0800 nos comentários Agora, outra mentira que ela sempre me falava Que ficou marcado comigo até os meus 17 anos Foi, se você estiver descalço e cair num raio Seu pé vai grudar no chão E a história não é bonitinha como se fosse grudar tipo um imã Ela me falava como se meus pés fossem derreter e grudar no chão E tivesse que cortar a carne com faca Isso parece bobo, mas quando eu era pequeno Eu tinha muito medo de chuva Cagão Hoje em dia eu até sinto um arrepio quando tá chovendo Eita porra Não, agora eu lembrei de uma que foi muita sacanagem Ela tinha me falado que a areia, ela come as coisas bem devagarzinho Então, se você brincasse na areia e ficasse se enterrando Você ia ser devorado devagar, devagarzinho Até um dia que ela se enterrou na areia e ela ficou tipo Ah, eu vou morrer Alguém me ajude Mano, pra minha cabeça de criança Isso foi muito traumático, velho Ah, é claro, também tinha as clássicas de que Yu-Gi-Oh! e Pokémon era coisa do demônio Ainda bem que a minha mãe, ela não caía nessa Obrigada, mamãe, por deixar eu jogar Pokémon Nossa, tinha uma que era muito chata Geralmente era uma coisa dos avós Eles falavam que videogame explodia a TV Sério, o que eles achavam que iria acontecer? O engraçado é que existe vários motivos pros pais mentirem desse jeito Ou era pra incentivar a gente pra comer Ou era pra não brincar tanto na caixa de areia Não andar descalço Agora, se isso é bom ou mal, eu não sei Só sei que hoje em dia eu não consigo andar sem chinelo Tenho friozinho na espinha por causa de chuva E nunca mais fiquei mesmo E vocês? Com certeza deve ter muito mais coisa nas regiões do Brasil O que você já escutou na sua infância? Sério, bota nos comentários Eu quero muito ver Conte as mentiras que seus pais disseram Dexposidindo seus pais Mas é isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo Deixa um like, se inscreve Clica no sininho E nos vemos na próxima Falou! E aí Cacaricó Sou arrombado Obrigado.